A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara Acabou a ver que estava com dificuldades que vira uma mudança climática e a agricultura na outra que é assequia. Eu não vim de estudar, mas eu trabalhava com o meio dia, e a gente gira o local. Nos últimos tempos, a chuva era o único grande desafio. Se eu não sabia, o tempo muda, o clima muda, a chuva vira a chuva e pouco. Talvez você gastou muito dinheiro para produzir. A falta de chuva, depois tudo está perdido. Mas o único mais desafio nos últimos tempos foram pragas, tipo lagarta de cartucho, tataruga, bichos. o trabalho, eu não gosto, Michelin, está se sentindo feliz, está se sentindo bem. O momento que mais gostei é o momento de cuidar o animal. melhorar, se você tem a comida, se você tem hoje até aqui. Ele não está fazendo trabalho em conjunto. Ele tem separação de homem e para mulher. Tudo o trabalho não está... é limpeza, é comida, tudo o trabalho não está fazendo jantar. O desafio que não está enfrentando é falta de chuva, não está tendo dificuldade com o pasto. O Santiago tem muitas horas se abandonaram. A maioria das horas se abandonaram porque falta de água, outra fonte seca, outra sangue. o trabalho, o trabalho, o trabalho. No quadro da cooperação com a FAO, nós conseguimos desenvolver um projeto de cooperação Sul-Sul com a China. Esta cooperação permite reforçar a capacidade dos nossos produtores, a capacidade dos técnicos trazer a tecnologia e a partilha de conhecimento de tecnologia entre a China e Cabo Verde com a ajuda da FAO. O projeto tem um pool de sete experts em diferentes áreas, sobre agricultura, gestão e fertilização. Eles começaram com treinamentos para os produtores do livestock. E eles estão fazendo treinamentos sobre como produzir animais com os materiais que temos aqui. Eles tomaram a experiência na China e também adaptaram na Cabo Verde. Estive na formação onde aquele programa entre cooperação do país Sul-Sul e país chinesco Cabo Verde, onde empreendem sobre fertilização de solo com reconhecimento e também forma de combate bicho de cartucho de largato. E também nós precisamos fazer um adubo orgânico, muito forte para produzir nosso próprio adubo, onde ele é mais bom para o terra. para o rávajor, com o rávajor, com a uso de féromão, um peixe, sobre a captura dos adultos da chenil legionária. com o rávajor com o rávajor que, com o rávajor que, com o rávajor e com o rávajor o rávajor Eles estão olhando com os rávajor com o rávajor que mostram com o rávajor que são Para mim, isso é único, isso é muito valioso, porque países que enfrentam situações similares e que encontram soluções possíveis, vêm para compartilhar, trabalhando dia por dia por dia, por três anos. Curso veterinário. O meu sonho é que a plantinha própria viveu, quando produzir plantas, para ser chefinha cagaço, Zé. Na agricultura, eu queria... eu tive a oportunidade de mostrar ao mundo fora qual é a importância, qual é a vantagem, porque eu tenho nada a mais saber como produzir de boa, tem de boa, banha de boa. A CIDADE NO BRASIL